Não sai não, olha ali o Vanderlei Luxemburgo, deixando o campo, ele que também ressurge para o futebol e na sua própria forma de viver, Marcelinho, encara a marcação, perna esquerda bateu, cruzada, bola é desviada, recebeu o cumprimento do Loris Sandro e quando passou, olha só, ali eu vejo, quinto título do Vanderlei Luxemburgo, quinto título paulista. E dá a volta por cima, Vanderlei Luxemburgo, de forma definitiva, ele que viveu momentos dificílimos, olha só, parceiro, que eu já sabia, de ultimão que vai campeão, é a graça do torcedor. Vamos para 47, vai terminar o jogo do Morambi, o Corinthians é campeão paulista de 2001, faz a festa fiel torcida corintiana, o Botafogo conquista o vice-campeonato também inédito para a cidade de Ribeirão Preto. O Corinthians, não de ultimão como dizia o torcedor, mas de quase último, sai para ser campeão paulista de 2001. Aí já Dilson, insiste o Botafogo, olha a bola batida, caiu o Greger para fazer a defesa. Vai terminar o jogo, o Luxemburgo muito cumprimentado, se encaminha para os vestiários. E o Corinthians insiste no ataque, vai terminar o jogo. E parabéns os jogadores do Corinthians, o técnico Vanderlei Luxemburgo e principalmente a torcida por essa festa. Vai terminar, pediu a bola o ato, acabou! Final no Morambi! O 0, o Corinthians, 0, o Botafogo no Ribeirão Preto. O Corinthians é campeão paulista de 2001. Festa da torcida corintiana, festa dos jogadores em campo. Faça a festa o torcedor do Corinthians, o título é seu. O Corinthians é campeão paulista de 2001. É campeão, é campeão, é campeão, é campeão! É o grito dos jogadores do campo. É campeão, é campeão, é campeão, é campeão! O torcedor faz a festa, está morrendo de frio, tomou chuva desde cedo, está ali morrendo de frio. Enquanto outros não querem nem saber, esse mistura a camisa do Corinthians, a camisa da seleção brasileira. Pinta o rosto, pinta os cabelos, aí a tomada aérea, a festa do Morambi. E aí o selo de campeão paulista, Corinthians campeão paulista de 2001. Ouviu o Everton aqui de penúltimo para o título inédito, Everton. Uma campanha muito honrosa do Corinthians de Samba. Nós batalhamos, nós trabalhamos bastante para conseguir esse título. Acho que o fundamental foi a união, a preparação que a equipe teve. Agora é comemorar com essa massa bonita aí que lotou o Morambi para nos prestigiar. O que o Luxemburgo disse a vocês para sair do penúltimo e vir com 10 vitórias seguidas? Trabalho, disse que se a gente trabalhasse nós iríamos conseguir isso e aconteceu. Trabalhamos bastante, agora é curtir esse campeonato aí e agora é só emoção. Aqui os jogadores do Corinthians se abraçando muito. O Luizão chora bastante, vem programado abraçar os outros. Luizão, 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 já tive que comemorar vários títulos, mas nunca estou emocionado assim, Luizão. Nunca chorei tanto na minha vida, nunca sofri tanto. Luizão abraçando todo mundo. Marcelinho, de penúltimo para campeão, Marcelinho. Oi? De penúltimo para campeão. É, uma coisa linda, maravilhosa. Você vê que nós estávamos na zona de rebaixamento. Eu só tenho que agradecer a todos que nos apoiaram, a nossa família, os amigos. Agradecer ao Senhor Jesus por esse momento que proporcionou tanto para nós como para o Botafogo um jogo sem violência, vencer realmente o melhor do campeonato. Eu acho que quem é privilegiado e preestinado para ser campeão como esse grupo do Corinthians, só tem que agradecer a Deus por tudo isso. Qual o papel do Luxemburgo nisso? Tudo, toda mudança, todo um trabalho de inteligência, trabalhando emocional de toda a galera. Quer dizer, falar da parte tática para ele, acho que é povardia. Mas ele tem uma equipe que o ajuda também. E também se não fosse a qualidade de todo esse grupo, o potencial desse grupo, o Corinthians não tinha chegado. E essa torcida, se ele chegar no momento a viver isso aqui, de preto e branco, meu irmão, é maravilhoso. Aí Marcelinho, que acabou sendo o grande nome do Corinthians nos dois jogos. Mesmo hoje, olha o Luizão, o choro do Luizão, a emoção do Luizão. Abraçado pelo Batata, tem muito para comemorar também. Porque o Batata comemora ele poder voltar a jogar futebol, depois de duas cirurgias, depois de dois problemas sérios. Está aí o Batata e o Luizão, ele talvez estiver dizendo ao Luizão, calma que você também vai voltar. O Luizão passou por uma cirurgia de joelho agora, de titular absoluto, de atireiro do time do Corinthians. A emoção, o Greg começou a titular, ele e o Indy começaram a titular. E olha assim, a senhora mãe do Luizão, emocionada como ele. E são os andamentos que fazem, realmente fazem do esporte uma coisa bonita. Porque o lado humano é o drama de um jogador, o drama de uma mãe. Quanto será que ela não sofreu, quanto será que ela não trabalhou, quanto será que ela não se esforçou para que esse rapaz saísse do interior de São Paulo, pudesse chegar a um time grande. Ele já estava com as maras prontas para viajar para a Europa, quando sofreu essa conclusão. E está aí, a mãe do Luizão, emocionada como ele. E são momentos particulares dentro de uma conquista coletiva. É uma conquista do Corinthians, como agora o Luxemburgo deve estar chorando também no vestiário. Porque ele deve estar sentindo que renasceu também. Depois de tudo que ele passou, de ter sua vida virada do avento. Depois de tantas acusações, foi buscar lá o refúgio do vestiário. Mas também deve estar vivendo um momento muito especial na vida dele em Luxemburgo. Davão, aqui o Luizão diz que nunca chorou tanto na vida dele, Luizão. Eu nunca sofri tanto assim. É uma emoção muito grande. Um título que eu não participei bem, não jogando, mas é a minha maior emoção. E a sua mãe também muito emocionada vivendo com você esse momento. Mãe, eu te amo. Ela sabe muito bem. Aí. A Dona Azul. É um presente melhor. Isso, Dona Azul. A senhora gostaria de... Poderia imaginar um presente melhor do que o seu filho dizer assim, eu te amo, mãe. Um momento de emoção grande. Olha o tamanho do coração do torcedor. Ali o tamanho do coração do torcedor. Termina o jogo no Paraná 1x1. Não tem campeão hoje no Paraná. A decisão fica para a próxima semana e segue 2x1. Para o Flamengo em cima do Vasco. Os jogadores do Curitiba estão todos aí reunidos. Esperando o momento de chegar. Para receber o prêmio. Porque o Botafogo nesse momento está recebendo a premiação de vice-campeão. O torcedor continua fazendo a festa ali na arquibancada. O torcedor está recebendo. O Botafogo está aí recebendo a premiação como vice-campeão paulista. Com todos os méritos e com muita honra. Tenho certeza absoluta para a cidade de Ribeirão Preto. O título de vice-campeão paulista de futebol em 2001. E daqui a pouco o Corinthians vai chegar ali ao pódio na vitória para comemorar este título. O Corinthians termina com o Marcelinho como artilheiro com 11 gols. E o Luizão foi muito modesto dizendo que participou pouco. O Luizão fez 8 gols nesse campeonato. O Marcelinho correu para o vestiário. Aí você vê o presidente do Botafogo e o Renato Ponto junto aos jogadores. E voltou com uma faixa. Mas já nós vamos ver o que é que vai aprontar o Marcelinho ali. Enquanto isso, os jogadores do Botafogo vão com orgulho. Veja que eles têm orgulho realmente. Sorriso aberto. Ouviu o Gil aqui, Galvão. Gil foi uma das revelações desse campeonato. Seu primeiro grande título, né? O seu primeiro título profissional, Gil. É meu primeiro título profissional. Estou sem palavras para dizer a emoção que eu estou sentindo. É dedicar esse título aí para todo mundo que me ajudou. Comemorar com meus companheiros, com meus familiares que me ajudaram, né? Que me apoiaram a minha vida toda. E hoje eu estou realizando um sonho. Não só meu, mas de toda a minha família. Muita festa em Andradina, né? Muita festa. Agora é só comemorar. Andradina, eu tenho certeza que está comemorando e torcendo por mim. Aí as faixas dos torcedores. Torcedor que veio para comemorar o título do Corinthians. O Botafogo, com muito orgulho, repito, recebeu lá o troféu de vice-campeão. Paulista de 2001. Jorador do Corinthians. O Paulo Nunes, que estava suspenso, não pôde jogar hoje, está por ali. E o Baçã e o Mauro Novos continuam lá no campo. Aqui o Ricardinho fez aquele gol que a torcida vai lembrar para sempre contra o Santos, que trouxe o time para a final. Além de tudo que o Corinthians fez saindo das últimas posições, né, Ricardinho? Sem dúvida nenhuma, eu acho que foi um título merecido, né? Por tudo aquilo que a nossa equipe fez desde o início da competição. Passamos maus momentos, mas a equipe teve um grande trabalho para poder chegar a essa decisão e conquistar esse título. A palavra recebeu a taça aí, Caminho. Aí você vê o Luizão batendo ali no coração, no escudo corintiano. E o Flamengo faz 3x1 em cima do Vasco, e esse 3x1 o Flamengo vai ser campeão. Ketikovic faz 3x1 para o Flamengo, e com esse título o Flamengo vai conquistando o título em cima do Vasco. Os dois times de maior torcida de Rio e São Paulo poderão comemorar. Vamos ver o gol do Flamengo de falta, que pode dar o título ao Flamengo? Vamos ver. Olha só. A cobrança de Ketikovic, numa característica dele, metendo no ângulo e saindo para a vibração. Aos 43 minutos no jogo do Maracanã. Daqui a pouco então nós vamos ter Xuxa e Fausto Silva. Vamos ter Xuxa e Fausto Silva juntos. No seu final de tarde de domingo, princípio de noite, na festa dos campeões. Por enquanto, o Corinthians já foi campeão aqui, vai dando o Flamengo no Rio. Ali o João Carlos, capitão do time, o Luizão ao lado dele, o Chait do outro lado. O Rogério ali atrás, o Maurício, o Galo esticando ali o pescoço, o Paulo Nunes, a galera do Corinthians esperando o momento da apreviação. Enquanto não vem, você quer rever os gols que fizeram o Corinthians campeão? Os três gols em Ribeirão Pronto, já que hoje não tivemos gols. Foi com esse 3x0 que você vai rever agora em câmera especial, que você vai ver como o Corinthians construiu o título de campeão paulista de 2001. Vamos ver já os gols que fizeram do Corinthians campeão, que saiu no último domingo, já que hoje o jogo terminou em 0x0. Vamos ver aí. O do Areia, o presidente do Corinthians, por enquanto, está recebendo a medalha de campeão. Marcelinho passa. Agitando. Olha o Marcelinho, a alegria do Marcelinho. Já já a Xuxa e Fausto Silva estarão aqui com você e todo o Brasil. Por enquanto, a alegria do Marcelinho e do André Luiz. Já já nós vamos ter a premiação para os jogadores do Corinthians. Vamos ver também os gols que fizeram do Corinthians campeão. Roda aí os gols que no último domingo, no 3x0 do Corinthians. Olha o Marcelinho, câmera especial, super zoom, fechadinha. A bola vai ser rolada, o Marcelinho vem para dar um tapa na bola aí, o Corinthians fazia 2x0. E depois vem o cruzamento, vem a bola para a área. O João Carlos subindo de cabeça. Com esses 3x2 o Corinthians construiu o seu caminho de vitória para o título paulista de 2001. Os jogadores recebendo as medalhas. Eu vou mostrar uma medalha aqui, Galvão. Vamos mostrar uma medalha aqui, ó. Olha aí, Federação Paulista de Futebol, Paulistão 2001. O campeonato paulista e a medalha do Corinthians, o 24º título do Corinthians e o campeão paulista. É a centenária do paulistão, né? Olha lá o torcedor faz o desenho do coração, o 4º sombreiro onde ele se escondeu da chuva. O Corinthians campeão paulista e o Flamengo vai se aproximando do título no Rio de Janeiro. Aqui os jogadores recebendo as medalhas e vem aí o troféu. O Marcelinho está aí. O Faustão e a Xuxa já estão conosco. Se bem que a Xuxa deve estar angustiada porque não terminou o jogo do Rio. Deve estar na maior angústia. Porque o Flamengo... Deixa eu ver se a Xuxa está nervosa aí. Coloca a Xuxa aí para nós para ver se ela está nervosa. Olha o Marcelinho, olha o Marcelinho, veio lá de cima. Veio voando o Marcelinho. O Marcelinho veio voando. Ali se abraça o Dregger. Aí a festa dos jogadores do Corinthians. 0x0. O suficiente para o Corinthians comemorar o 24º título de campeão paulista. E agora sim. E o Luizão, que é o capitão do time, recebe ali o troféu. Ele com o João Carlos e o atual capitão do time do Corinthians. E a longa rodada ao Luizão pelo sofrimento, pelos momentos difíceis que o Luizão passou. Passa a festa, torcedor do Corinthians. A festa é sua. O Corinthians é campeão. Corinthians! Corinthians! O Flamengo tem o grito preso no Maracanã. Quem é que sai campeão no futebol carioca? Por enquanto vai dando o Flamengo. E aí a torcida do Corinthians faz a festa. Olha a menininha. Talvez seja a primeira vez que ela tenha vindo a uma festa de campeão, a uma festa de decisão de campeonato no Morumbi. Já vamos 48 minutos no Maracanã e o Flamengo vai ganhando de 3 a 1. O Corinthians confirmou o favoritismo e conquista. O quinto liga de 2001. Olha a galera gritando. É, Luxemburgo! É, Luxemburgo! É, Luxemburgo! É, Luxemburgo! É a recuperação de um profissional e a recuperação de um ser humano. Aí o torcedor do Corinthians vê os jogadores erguendo com dificuldade, que pesa muito. A réplica ali do Palácio dos Bandeirantes. A festa da Belsesla. Vamos ver. A partir de agora aí, imagens aéreas do Morumbi. E daqui a pouco nós vamos também mostrar imagens do Maracanã. Aí o torcedor do Corinthians fazendo festa no Morumbi. Wanderlei, Luxemburgo, vai voltando a campo com a faixa de campeão. Agora, a partir de agora, o Brasil inteiro acompanha este domingão especial. Vamos mostrar para o Brasil inteiro as imagens. Esta imagem de Marcelinho. Herói corintiano na conquista do Corinthians. 24º título na história do Corinthians. Esta é a festa do Morumbi. Depois do 0 a 0, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos ver Maracanã também. Tem festa do Maracanã. Porque o Flamengo é tricampeão com 3x1 em cima do Vasco da Gama. Aí o torcedor do Corinthians fica esperando para falar com o jogador, para falar com o ídolo.